Música E a gente está falando de livro, agora eu vou receber um escritor, queria convidar o Mino de Oliveira, pode entrar. Obrigada aí pela presença, tudo bom? Tudo bem, querido. Bom dia, tudo bom? Dura quando vai cedo. Mas foi nesse friozinho, né? Fizeram chegar aqui sete horas. É que está friozinho. Bom dia para você. Bom dia, obrigada aí pela presença. O senhor é autor desse livro, Realizo Logo Som. É, esse é um livro, eu falo que é um tratado, né? Porque agora há pouco você teve uma entrevista aqui, o que é um sonho? O que é um sonho das pessoas? É o desejo, tem que realizar, né? O desejo, mas aonde é que você buscou esse desejo? O desejo as pessoas buscam no sistema. E são desejos que tem preço, tem custo, depois tem a obrigação de manter o desejo. E essa que é a... o grande entrave, né? Porque hoje, desculpa, 98% da população do planeta trabalha fazendo o que não gosta para sobreviver. E aí que o senhor incentiva o leitor a mudar o hábito? Deixar de fazer... Reciclar hábitos, atitudes e valores. Você vê o teu programa, o bem da terra? O que é o bem da terra? Com essa superpopulação, acabando com as minas, com os rios, com as matas. Que bem nós estamos fazendo para a terra. Como é que o senhor incentiva o leitor a mudar o hábito? Como é que a gente muda hábitos? Você vai... tem cinco estágios, né? Você vai ter que acalmar o racional. Por exemplo, as pessoas, de repente, estão sentadas em frente da TV. Estão me olhando, mas estão pensando, pô, tenho que fazer isso de almoço. Sair do trabalho daqui a pouco? Vou pegar o trânsito. Ele está te olhando, mas não está te vendo. Ele está te escutando, mas não está te ouvindo. O racional está muito lotado. Então, acalmar esse racional... Renata, se eu te der uma passagem agora e falar, Renata, lá na faixa de Gaza, sei lá, nessas regiões de conflito permanente, vai lá passear. Quer dizer, imediatamente você vai falar, não, vou fazer o que lá, pô? Levar tiro? Não vou lá. Agora, se eu der essa passagem para alguém que tem aparentes... Eles vão. ...ou filho, ou... Dane-se, ele enfrenta a guerra. Esse conceito, essa metáfora, você entra nesse planeta com uma proposta, e só tem um jeito de entrar, via útero. Você não entra aqui de outro jeito. E sai com a morte. Então, é uma passagem. Você vai entrar nessa passagem para vir aqui correr só atrás de sexo, tempo e dinheiro? É muito vazio, né? Então, aí o senhor fala também do ninho do vazio interior, né? O que é o ninho do vazio interior? O vazio interior é o seguinte. Dentro do sistema atual, você ganha dinheiro, depois você fala, pô, não é bem isso. Você troca de mulher, ou a mulher troca de marido, fala, pô, também não era isso. Você tem filhos, depois você fala, pô, não era bem isso. Tudo bem, a gente ama, né? Nós amamos nossos filhos. Mas não era aí. Está faltando alguma coisa. O que está faltando? Eu chamo isso de síndrome do vazio interior, por quê? Porque você está fazendo um monte de coisa, mas não está realizando o compromisso que você assumiu para ganhar esse presente que é a vida. Então, você veio para plantar alface. Um exemplo, estou fazendo aqui, chutando um exemplo. Você se propõe a vir para cá para plantar alface. Aí chega aqui, você nasce. O que que acontece? A família, a sociedade, todo mundo vai converter você, vai doutrinar você a ser médico, engenheiro, advogado. Você tem que ter, se você não tiver dinheiro, você não consegue em nada. E você vai, e fica então o vazio daquilo que você se propôs. Então, você ganha dinheiro, não é? Você troca de mulher, você muda de carro, você compra uma fazenda. E não vai. Você carrega esse peso. Mas como é que muda? Você falou primeiro acalmar e depois? Qual é o próximo passo? Você vai acalmar o racional. Aí você entra na... Você entra na... São cinco estágios, não é? Então, você vai entrar na... Eu tenho aqui... Já falei tanto disso e... Você vai acalmar o racional, que aí você vai entrar num estágio que se chama percepção. Você vai começar a perceber. Você vai sair. Você começa a ver do lado de fora. Não é? E na percepção, você vai ter a intuição do teu estágio. A intuição é a seguinte. Nós temos um... As pessoas brincam e tal, mas eu falo sério isso. Nós temos um manual. As pessoas falam que não tem manual, que a coisa acontece aleatória. Não é não. Nós temos um manual. E esse manual é o seguinte. Você tem um insight. Estou com sede. Não é você que determina. Você tem o relógio que funciona, que vai fazer você ir no banheiro, vai você se alimentar, dormir. Não é você que controla isso. E assim que você então entra nesse processo da percepção, da intuição, nesse mesmo sistema nervoso que está inserido toda a sua manutenção de sobrevivência, está a sua realização. que eu não sei qual é a sua. Eu tenho discutido comigo que a minha realização é mostrar para as pessoas que elas têm que buscar algo que justifique esse presente que é a vida. porque é muito vazio você vir aqui crescer, correr atrás de sexo, tempo e dinheiro e morrer. É viver, não é viver de qualquer jeito, né? Aproveitar o presente. Não, não. Tem uma responsabilidade danosa. Danosa. Por que que o senhor quis escrever esse livro? Porque, como todo mundo, eu conheci metade desse planeta, viajei. Eu só andava de aviões, né? Primeira classe, hotéis cinco estrelas, restaurantes cinco estrelas. e estava falando, meu, as pessoas, as pessoas, a minha família, sabe, pô, você é o cara que deu certo. E eu, intimamente, falava, meu, tem alguma coisa errada. Não estava feliz? Não. Apesar de ter mulheres, carro, eu não estava. Eu falava, meu, está faltando alguma coisa. O que que está acontecendo? E você sabe que, aí eu abandonei tudo. E quando você faz isso, você enlouquece a família, né? Os pais, eu tinha terminado o primeiro casamento, os filhos já estavam com uma certa idade. Pai, você ficou louco. Ah, mas estou melhor. Porque eu comecei a me acalmar, você vai acalmando, né? Eu não sei, cada um vai se acalmar, vai acalmar de algum jeito. Uns vão para a Índia, outros vão para o Tibete, outros vão, sei lá para onde. Mas você vai, você pode fazer isso em casa. Você acalmar. O senhor se acalmou, escrevendo? O senhor se acalmou escrevendo? Depois que eu acalmei, o racional, em que eu precisava de 20, 30 mil reais por mês para viver, para sobreviver, né? Porque viver, você vive hoje com 500 reais. Alimentação básica, uma moradia básica, o resto é ostentação. É o sonho que o sistema vende que você tem que ter. Você sabe como é que mede a infelicidade do povo? Como? Eu vou dar um exemplo como é que você mede a infelicidade do povo. Vou dar três exemplos. Você mede a infelicidade do povo pelo volume dos bolões das loterias. É sempre querendo mais, né? E eu não jogo, porque eu tenho medo. Se eu ganhar, eu vou ficar em função. Eu vou ficar em função do dinheiro, porque alguém vai querer tirar. Você vai ter que, sabe? Aí você fica 24 horas em função do sistema e não de você. O segundo, você mede a infelicidade das pessoas ou do povo ou de uma cultura pelo crescimento vertiginoso de adeptos e religiões. Todo mundo buscando Deus, procurando Deus, sabe? Deus está em você, não está lá fora. Aliás, esse Deus que está aí fora já matou muito mais gente que todas as guerras que nós tivemos. Né? Tudo foi... Foram mortes em função de Deus. Porque o meu Deus é assim, o teu é assado e... E o terceiro, você mede a infelicidade do povo pela altura dos muros, das grades, circuito fechado, câmera, guarita. Violência, né? Vive recluso. Então, a nossa cultura está infeliz. E uma cultura infeliz, ela se autoagride e o meio ambiente é o efeito. O meio ambiente não precisa de proteção. Nós que temos que reciclar hábitos, atitudes e valores, o meio ambiente se recupera sozinho. E por que você quis dar esse título, Realizo Logo Sou? O Realizo Logo Sou é uma brincadeira de bom gosto. Porque o Descartes, ou o Descartes, há 400 anos na França, filósofo francês, ele trouxe o cogito o Ergo Sou, Penso Logo Existo. E foi a grande discussão dele, né? 200 anos depois dele, o Emanuel Kant, filósofo alemão, faz uma brincadeira com o Descartes, quer dizer, que não é Penso Logo Existo, é sou o Logo Penso, porque eu tenho que ser primeiro para pensar. E nessa brincadeira, né? 400 anos depois do Descartes, 200 anos depois do Kant, eu me propus a Realizo Logo Sou. Né? Você realizar algo que justifique esse presente que é a vida. Senão, não adianta, você é, não é, se você não realizou nada. E como o senhor escreveu o livro? O que o senhor pesquisou? Quais foram as fontes? Ou foi a identição, experiência de vida? Não, eu sou um leitor voraz, até tenho a bibliografia, li muito, viajei muito, leio muito, né? Apesar que nos últimos anos, os únicos livros que eu tenho lido é livro, biografias. Sabe? Porque o 98% do material que estão em livrarias é entretenimento. Não tem, sabe? É historinha. É historinha de vampiro, é historinha não sei do que, é historinha de amor, sabe? Não tem algo que você possa falar, meu, isso eu posso... fez bem pra mim, eu posso mudar alguma coisa. Não, é entretenimento. Você entra numa livraria hoje, né? Enormes, são megas, né? Mas não tem nada de... É muito pouco que tem que você possa aproveitar no seu dia a dia, no seu melhoramento espiritual. Então, mas o senhor escreveu baseado no nosso... Como que foi? Quanto tempo o senhor levou? 10 anos. 10 anos? 10 anos. Então, essa transição do senhor levou 10 anos, essa mudança interior. Sim. Sim? Sim. Você sabe que as pessoas, elas preferem trabalhar, alugar o cérebro pra uma empresa, pra um negócio, receber uma mensalidade pra sobreviver, né? Pra ter algumas coisas do básico, um pouquinho mais, e acho que isso é vida. E tá desperdiçando esse momento de passagem. tá sendo usada pelo sistema. Não tá tirando proveito nenhum. Entendeu? E 10 anos foi de leitura viagem, porque você tá viajando, eu sempre fui... Sempre tive muita curiosidade pela sobrevivência humana. Cometo erros também, né? Tô no terceiro casamento e meu filho mais novo tem dois anos. Que hoje chorou, minha esposa ligou oito horas da manhã. ele tava chorando porque ele queria que o papai ia passar ele pra escola. Olha que lindo. O papai explicou, mas ele não tá de férias, não? Ele é a escolinha de férias. Não, não, é... Não, eu tenho ele com dois anos, a Laura com seis, desse casamento. O senhor se emociona em falar dele, né? Não, mas eu amo eles. Quantos filhos são? São quatro. O Alex com 36, o Vitor com 34, a Laura com seis e o Lucas com dois. Que lindo, que lindo. Legal. Queria muito agradecer a sua participação, parabéns aí pelo livro. O senhor quer deixar algum contato? Não, o contato, eu não sei se vocês colocaram na... no GC, né? Colocou no GC, tá ali. Que é o... o site do livro, né? O www.realizologosou.com.br O Instagram, né? Que é Realizologosou. E o meu e-mail, que é minodeoliveira.com.br Mas o grande questionamento é tentar recuperar a sua vida, entendeu? Tá bom. Que eu recuperei e gostaria que as pessoas... Recuperassem também. É, ficassem mais calmas, sem essa tribulação louca da sobrevivência. E é importante que não tem idade pra isso, né? Não, não, não. Tá bom, Mínio, muito obrigada aí pela sua participação. Tchau, 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 tchau.